Olha só, nesta semana um homem morreu após ser atingido por um raio no sul do Piauí. O caso acende o alerta, já que o período chuvoso já está se aproximando. O repórter Rony Oliveira conversou com especialistas que deram dicas de como se proteger e evitar fatalidades. Confira na reportagem. Com alerta para o início do período chuvoso, uma preocupação constante da população, a queda de raios. No início da semana, um trabalhador rural morreu ao ser atingido por um raio na cidade de Jurema, no sul do estado. Esse é mais um caso para a lista do Piauí, que está entre os estados com maior registro de queda de raios em todo o país. Já o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo com incidência de queda de raios. Isso acontece devido a riquezas de minerais no solo brasileiro, além, claro, de o Brasil ser um país com um clima predominantemente tropical. Esse climatologista explica que o final da primavera no hemisfério sul proporciona maior índice de temporais localizados, ricos em descargas elétricas. Como é um período muito quente, ou seja, a termodinâmica atua, quando a umidade começa a entrar, quando as primeiras nuvens se formam, essas nuvens têm uma assinatura clássica, rajada de vento e descarga elétrica. Por isso que o grau de risco, ele se amplia muito na virada de dezembro para janeiro. Temos que redobrar a tensão no estado do Piauí. A Defesa Civil tem um protocolo específico para isso de orientações, que as descargas elétricas, elas se acentuam, principalmente entre a micro região de Picos, Confederação Valenciana e Médio Parnaíba, Vale do Longar e toda a Calha do Rio Parnaíba, porque tem essa combinação calor e umidade. Essas descargas, elas atingem preferencialmente áreas planas, áreas descampadas, que geralmente são as áreas produtivas do estado do Piauí. É importante entender que os raios, relâmpagos e trovões não são a mesma coisa. O relâmpago é apenas o efeito luminoso, o trovão, o efeito sonoro, enquanto o raio é a condução elétrica. Então, com isso, nem sempre os raios são visíveis. Mas isso não quer dizer que, nesses casos, a intensidade seja menor. Muito pelo contrário. Uma vez que o raio atinge uma pessoa ou um animal, por exemplo, o resultado pode ser fatal. Pode ter relâmpago e o raio é interno, você não vê, está na nuvem, e pode ter o raio sem relâmpago. Você não vê a luz, mas já ocorreu a descarga. Então, na verdade, quais são as proteções? São os para-raios. Se eu moro num prédio, o prédio tem que ter um para-raio, para evitar que a descarga corra na superfície do telhado lá, ou da laje, ou o que for, e destrua o prédio. Então, a ideia é ter para-raio. Agora, o que acontece? Se começou a formar aquele tempo estranho, começou a relampejar, procura a proteção, porque vai ocorrer o raio, certamente vai ocorrer. Então, tem relâmpago, é o primeiro sinal. O som trovão, o trovão não é nada mais que o barulho do raio. Opa, tem uma coisa estranha acontecendo? Procura a proteção. Evita ir para a rua, ambientes onde você pode se expor, receber uma descarga. A chance existe de receber descarga. Então, perto de uma árvore, perto de um poste elétrico, aí é o perigo, né, você levar um choque. E é fatal. Para que estes acidentes sejam evitados, é necessário tomar alguns cuidados. A proteção inicial é essa, evitar os locais onde tem incidência de raio. Tendo incidência, por um lugar abrigado, dentro de um shopping, dentro da casa, ou no carro. O carro é super seguro, porque se ocorrer uma descarga, ocorre na superfície do carro, desbloque pelas rodas e vai embora. Se você está dentro do carro, você não sente nada. Você não pode abrir a porta. Da antecedência, você fica dentro do carro e espera os arros terminarem. Quando você estiver dentro do carro, dentro do ônibus, dentro de um avião, não tem nenhum problema. Porque se ocorrer uma descarga, ocorre na superfície desse material, do carro, do ônibus, do que for, mas não atinge de você. Está no mesmo potencial, então você não serve descarga nenhuma. Então, em época chuvosa, por que acontece raio? Por causa de um atrito, né, o movimento das nuvens, formação de carga. Então, a gente já sabe, né, até aqui no Terezinha, é chamada de chapada do corisco devido à quantidade de raios, mas eu acredito que hoje em dia todo mundo tem um telefone celular que filma, ou as próprias câmeras de segurança. Tem muito flagra, né, Beatriz Ribas? A gente vê muitos flagras de acidentes, pessoas andando na praia atingidas por raio, pessoas no campo, confesso para você que eu tenho medo, mas fica, né, fica uma orientação. Nesse período pré-chuva, vê a manutenção dos para-raios, principalmente nos prédios, né, que mais altos que costumam ter. Aconteceu um caso no meu condomínio que simplesmente furtaram o cabeamento de raios e a gente só soube mesmo no período que mais precisava, olha só, né, o problema. Por isso, orienta até vocês, síndicos, a fazerem a manutenção dos para-raios dos blocos. Piauí está no top 10, né, no ranking dos 10 estados em que mais tem incidência de raios. Piauí ocupa, Sayuri, a nona posição desse ranking. Então, cai muito raio no Brasil, caem mais de 77 milhões de raios, que atingem uma média de 300 pessoas por ano. Então, assim, a gente pensa que é um problema que está muito distante, mas você estava falando de alguns exemplos, ontem, quando eu estava indo embora, saindo da TV para casa, estava chovendo. Aí, no caminho, eu passei em frente ao campo de futebol, completamente descampado. E a galera estava lá, jogando bola, e eu pensei assim, nossa, mas que coragem, porque é muito perigoso nessa época do ano, a pessoa se expor dessa maneira, né, talvez seja melhor esperar a chuva passar, depois voltar, exatamente por nós estarmos num lugar que tem muita incidência de raio. Todo cuidado é pouco, né, gente? Com certeza.